Oi pessoal, meu nome é Alain Sencades, sou de Recife, Brasil, sou artista de circo especializado em roda-si e estou no terceiro ano do INAC agora produzindo um projeto de espetáculo chamado Ferro a Ferrugem. E é um projeto que fala sobre um processo de envelhecimento, fala sobre memória, sobre experiência e a partir desse tema da velhice que surgiu a metáfora da ferrugem. Também tenho intenção de apresentar esse projeto tanto no Brasil como em Portugal, em Portugal onde eu fiz a maior parte da minha formação profissional e no Brasil, na minha cidade, Recife, por exemplo, tenho muita vontade de apresentar lá e para isso estou em contato com o Dani, por exemplo, que é uma produtora que organiza o Festival de Circo do Brasil todo ano em Recife. E aqui em Portugal tenho duas co-produções confirmadas, uma no contexto do Festival Cúpula, que acontece todo ano em setembro em Arpuzelo e outra na Mostra Estufa, que é um espaço para artistas emergentes que acontece desde 2018, organizado pela Erva Daninha em parceria com o Teatro Municipal do Porto. E esse ano vai ser a quarta edição dessa mostra e estou muito feliz de poder fazer parte dela. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí E aí